Olá, crianças! Vamos fazer mais um vídeo musical hoje, relembrando a música Epoetaitaê. Ela é uma daquelas músicas que tem um gesto acompanhando uma palavra. E depois a gente tira as palavras e fica só com um gesto. Então, sempre que eu falar Epo, eu vou bater aqui. Sempre que eu falar Taita, eu vou bater palmas. Sempre que eu falar E, estalho os dedos. E sempre que eu falar Tuk-Tuk, é Tuk-Tuk. Tá bom? E aí a gente vai começar fazendo a aula toda. E depois a gente vai tirando palavra por palavra. Vamos ver se a gente consegue fazer até o final, sem errar. Tá bom? Vamos lá! Epoetaitaê Epoetaita Epoetaita Jeboetaita Epoetaita Jeboetaita Epoetaita Agora a gente vai tirar a palavra Epoetata Epoetaita Agora, a gente vai tirar Taita e Epo. Então, vamos fazer um bom silêncio. Agora, não pode falar nem Epo, nem Taita, nem E. E agora, finalmente, sem nada, tiramos o Tuk Tuk também. É isso. Essa aqui também foi a mais difícil. Tive que gravar esse vídeo algumas vezes para conseguir. Espero que vocês consigam também. E mandem um vídeo compartilhando as tentativas de vocês. Espero que vocês consigam treinar aí, tá bom? Beijo! Tchau!